Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 24 de outubro de 2021, ok? Pelo campeonato italiano da Série A, teremos um grande clássico, hein? Teremos Internacional de Milão e Juventus, ok? Bom, a Internacional de Milão vai estar jogando em casa, ok? Mas eu acredito que a Juventus vai vencer esse jogo, porque a Juventus tem um time aí melhor pra mim, um pouco melhor, não muito, mas pra mim a Juventus aí é um pouco melhor do que a Internacional de Milão, ok? Bom, então nesse vídeo aqui eu vou mandar um palpite, ok? A favor da Juventus aí, vai ser um jogo apertado, vai ser um jogo difícil, e eu vou mandar um palpite. Zero para a Internacional de Milão e um para a Juventus, ok? Esse meu palpite aí, até a próxima, ok? Valeu! Tchau!